3ª EPÍSTOLA UNIVERSAL DO APÓSTOLO JOÃO CAPÍTULO 1 PREFÁCIO E SAUDAÇÃO O ELOGIO DE GAIO O PRESBÍTERO AO AMADO GAIO, A QUEM NA VERDADE EU AMO Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios, portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Música 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 Música